Na região de Governador Valadares, os repórteres Roberto Tomaz e Flávio Mota foram conferir a movimentação nas principais rodovias e também na estação rodoviária da cidade. O balanço das operações nas rodovias federais e estaduais que cortam a região serão divulgados nesta quinta-feira. Mas pode-se considerar um sucesso se o tema for redução no número de acidentes graves no entroncamento viário da BR-259, Acesso ao Espírito Santo, BR-381 no leste de Minas e a BR-116, também conhecida como rodovia Santos Dumont. Movimentação intensa na BR-116 na manhã desta quarta-feira de cinzas, mas o volta para casa é considerado tranquilo nas rodovias que cortam o leste de Minas Gerais. Eu passei no Rio de Janeiro, foi muito bom, divertido, a cultura deles é muito forte nessa questão do carnaval. O terminal rodoviário de Governador Valadares registrou aumento do fluxo de pessoas na noite desta terça-feira, com embarques e desembarques durante a madrugada de quarta-feira de cinzas. A movimentação acompanha a estatística observada no carnaval do ano passado. Quatro dias foram poucos para o descanso. O carnaval foi concluído com sucesso, eu estava para o Rio de Janeiro, fiquei lá quatro dias aproveitando. Diz que o Brasil só volta a funcionar após o carnaval, então hoje ao retornar em Valadares, muito bem-vindo 2023. Dias de descanso para alguns e volta ao trabalho para outros. Agora é esquecer a fantasia e engrenar no ritmo do trabalho. Só faltam 312 dias para o fim do ano.